A Miu One, rede credenciada. A Miu One é referência e líder no segmento premium e possui uma rede ampla com os principais hospitais e laboratórios do Brasil. A nossa rede premium dispõe de médicos especialistas altamente reconhecidos no meio clínico e acadêmico, dividida de acordo com os planos oferecidos. Você pode encontrar a rede credenciada no site ou aplicativo. No app A Mil Clientes, entre na aba Rede e selecione a opção Busca na Rede Credenciada. É possível consultar centros de vacinação, consultórios e clínicas, hospitais eletivos, pronto atendimento em horário comercial, pronto socorro, nos casos de urgência e emergência e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia. Os quais podem ser buscados a partir da localização onde você se encontra ou de uma localidade específica. Para identificar os médicos da nossa rede premium, há tags que sinalizam se ele pertence à rede exclusiva ou rede exclusiva Black. O aplicativo também permite que você marque seus médicos favoritos para encontrá-los mais facilmente. A Mil One. Cuidado certo e personalizado para você viver o seu melhor.